E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Estação PFF, o seu mais novo podcast sobre futebol feminino europeu, eu sou a Thaís Viviane e eu vou embarcar nesse giro pelo mundo da bola com a Amanda Viana, três ligas já começam nesse fim de semana, eu tô com expectativa altíssima pra essa temporada, como é que tá a sua expectativa, Amanda? Fala galera, fala Thaís, tô com você, expectativa muito alta pra o início dessa temporada europeia que já começou em algumas outras ligas, como a Itália, que tem temporada em andamento, por exemplo, nas ligas lá da Suécia, por exemplo, Dinamarca, mas nessas quatro grandes ligas, Alemanha, França, Espanha e Inglaterra, a minha expectativa é a melhor possível pra que a gente possa dar sequência ao que vimos aí de alto nível na temporada passada em futebol de clubes, ao que vimos de alto nível na Euro, futebol de seleções, então acho que todo mundo tem que ficar ligado no continente europeu nessa temporada agora. Vamos começar nosso giro aqui pela Alemanha, a Alemanha que na temporada passada teve o Wolfsburg como campeão e um Wolfsburg que se reforçou muito bem, né? Wolfsburg que fez um mercado interessantíssimo, talvez o mercado mais interessante das grandes equipes da Europa, chega Julie Brandi, chega Merle Froms, reforça a sua defesa, que eu acho que era o ponto mais débil dessa equipe, então pra mim o Wolfsburg essa temporada chega pra brigar novamente por tudo, não só dentro da Alemanha, mas fora, né? Porque eu acho que o que o Wolfsburg ficou devendo na temporada passada foi na Europa, aquela goleada pro Barcelona, né Amanda? Exato, e é um clube que se planeja muito bem, né Thaís? Consegue mapear bem o mercado, até jogadoras assim que você pensa, ah, essa jogadora ali tá um pouco mais escondida, o Wolfsburg vai lá, faz a isso é muito importante, né? Consegue, é, igual a Julie Brandi, a equipe fechou com a Brandi, se não me engano, no início de 2022, então, exato, uma jogadora que, que jovem, seleção alemã, o Wolfsburg chegou antes de todo mundo, fechou com ela, faz também um projeto muito interessante pra suas jogadoras que já estão lá renovando seus contratos, dando mais estabilidade, então, é uma equipe que se planeja muito bem e bateu na trave na temporada passada na Champions, né? Aquele duelo contra o Barcelona, o primeiro jogo foi muito fora do que o Wolfsburg vinha demonstrando e a segunda partida já foi muito equilibrada, então, acho que aquilo ali, aquele segundo jogo, mostra o que a gente pode esperar de competitividade pra essa próxima temporada do atual campeão alemão, né? É, reforçou a defesa também, né? Que eu acho que era o ponto que precisava ser reforçado, trouxe a Hegerin, que fez uma Euro espetacular, trouxe a Sarah Agres também, que foi, era capitã do Turbine Potsdam, né? Foi uma temporada destacada da equipe do Turbine, então, dois reforços de peso, acho que a questão da Hegerin são as lesões, né, Amanda? Tem que ficar saudável. Ela fez uma Euro de altíssimo nível, né? Mas a parte física é o que chama atenção. Se ela conseguir ficar saudável, acredito eu que será um dos destaques e uma peça sólida pra esse sistema defensivo que já conta aí com outras jogadoras importantes, né? A Catherine Hendricks, que também é jogadora de seleção, então pode ser a dupla da Alemanha, na Euro, Hendricks e Hegerin. E ali na frente, Lena Oberdorf, que dispensa apresentações, né, Thais? É, fez uma Euro, sim, exemplar, né? Foi escolhida a melhor jogadora jovem do torneio, então, no papel, pelo menos, desse Wolfsburg de 2022-2023, ele é bem mais sólido, né, do que o Wolfsburg da temporada passada. Vamos ver se isso acontece realmente no jogo, né? Na prática. Chegou a Christine Deman também por lá, então, nomes interessantes aí. Saiu gente, né? Nem todo mundo ficou, não tem espaço pra todo mundo. Acho que das principais saídas aí é o Multichute, né? É o nome mais destacado. Exato. Foi pro Angel City, lá na NWSL, mas o Wolfsburg repôs muito bem essa saída da Schultz. E repôs com antecedência. Merle Fromms, goleira, que foi a titular da Alemanha na Euro e fez uma competição belíssima. Já vinha fazendo algumas temporadas muito boas lá no Eintracht Frankfurt. Então, é o Wolfsburg que sabe mapear muito bem esse mercado, trabalha muito bem na Alemanha, na liga local, puxando jogadoras interessantes. E a Fromms volta, né? Ela que já passou pelo Wolfsburg. E outra coisa interessante é segurar as suas atletas, né, Thaís? O Wolfsburg teve ali o Barcelona atrás de um de seus nomes, que, no caso, a Jill Huth. E o Wolfsburg bateu o pé. Não liberou a Huth porque não teria tempo hábil pra procurar uma substituta. Então, eu acho que isso só destaca o planejamento da equipe, né? Os movimentos são contados ali. Não é algo que é feito de forma aleatória, né? Exato. E aí, na outra equipe, que também acho que é o principal adversário do Wolfsburg na briga, pelo título alemão, a gente tem o Bayern de Munique, que na temporada passada fez um belíssimo mercado, né? Mercado com nomes fortes. Uma equipe que competiu bem, mas tava curta de gente, né? Faltava profundidade de banco ali pro Bayern. Chegou a brasileira Tainara lá, né? E a gente fica feliz sempre que chega a brasileira nas grandes equipes. Chegou a Emeline Lohan também por lá. Georgia Stunway, nome importante aí pro meio de campo. E a Emily Bragstad também voltou à equipe. Então, essas foram as principais chegadas do Bayern na temporada. Perdeu a Christine De Man, perdeu a Hegerin também, mas a Hegerin vinha numa sequência muito lesionada, né? Pelo Bayern, então, de repente, uma peça que o Bayern nem vai sentir tanta falta, assim. Perdeu a Berenstein e perdeu a CIE também, né? Então, vamos ver como é que vem esse Bayern nessa temporada. Eu ainda continuo com a sensação que falta profundidade de banco pra brigar de verdade com o Wolfsburg e na Europa, mas na temporada passada o Bayern saiu de cabeça erguida da Champions, né? Então, acho que isso pode sinalizar aí que vai dar, assim, pra brigar de forma interessante. Exato. E outro nome que a equipe perdeu, né? A Karina Wenninger, a austríaca, foi pra Roma emprestada. E preocupa essa questão da profundidade no setor defensivo, porque a Tainara, por exemplo, já teve uma pequena lesão muscular na pré-temporada. Então, um setor que perdeu algumas atletas, como você citou, Thaís. E a gente sabe que lesões podem acontecer, né? Ao longo da temporada. É algo pro Bayern pensar se não vale ir ao mercado ali na janela de janeiro pra buscar alguma outra jogadora. E algumas lesões, até um pouco mais sérias, já estão acontecendo no elenco, né? A Hannah Glass, lateral direita sueca, anunciou uma operação aí no seu joelho. Uma operação que vai deixá-la de fora, provavelmente de toda a temporada, né? Parece que era uma lesão que estava incomodando ela há algum tempo. Não foi especificada qual a lesão, mas ela tá focando em tentar se recuperar pra Copa do Mundo de 2023. Então, só que pesado já pro Bayern, né, Thaís? Pensando aí em início de temporada. A Julia Gwynn também, a Julia Wynn, saiu da convocação da Alemanha recentemente por problemas de joelho, né? Ela que teve uma lesão séria no joelho há algum tempo. Tava no nível alto, a gente viu nessa última euro dela. Então, uma preocupação pro Bayern. E a gente viu esse Bayern na pré-temporada jogando com a linha de três, né? Na defesa, em diversos momentos, fazendo um 3-5-2, algo parecido com isso. Então, pra você jogar com três zagueiras, você precisa ter peça, né? Pelo menos duas peças de reposição ali interessantes. Não sei se o Bayern tem isso, né? Mas vamos ver pelo que fez na pré-temporada. Por exemplo, o Bayern venceu o Barcelona, né? Então, acho que, obviamente, as duas equipes muito mexidas, né? Mas acho que dá um gostinho que, quem saiba, o Bayern vai conseguir, né? Brigar realmente nessa temporada. Exato. E, assim, pra galera acompanhar, eu acho muito válido a gente ficar de olho no setor de meio campo do Bayern. Porque é muita peça de qualidade ali. Só pra citar algumas. Sarah Zadrazil, Lina Mago, Linda Dalman, Sidney Loman. É muita gente boa. E chegou George Stunway, atual campeã da Euro pela Inglaterra. Então, é um setor muito recheado do time pra poder alimentar o ataque que conta aí com a Lea Schuller, com a Clara Bull. Então, acho que vai ser interessante essa temporada. E o Bayern, né? A gente que acabou falando do início da Frauenbundesliga, que começa só lá na outra semana, no dia 16 de setembro, o Bayern já tem uma estreia dura contra o Eintracht Frankfurt, né, Thaís? Exato. Um Frankfurt que conseguiu a terceira colocação, né, na temporada passada. Jogou a pré-champions. Acabou eliminado, até de forma frustrante, né? Que era uma equipe, pelo menos, que eu tava esperando que chegasse, pelo menos na segunda fase prévia ali, pra gente ter um duelo mais duro. Mas acabou caindo antes. Então, vamos ver como é que o Frankfurt vem pra essa temporada. Eu confesso que, de reforços, eu vi pouca gente chegando, ou pelo menos pouca gente sendo anunciada, assim, né? Saída mais notória, a Merle Froms, realmente. Saíram outras atletas, mas renovou com peças importantes, como era a Nuskan, por exemplo. Então, vamos ver se o Frankfurt vai conseguir brigar por essa terceira colocação novamente. Na temporada passada, o Turbine Potsdam brigou bem, né? Brigou até a última rodada ali. As equipes chegaram com possibilidades, né? As últimas rodadas. Então, vamos ver se a gente tem o Frankfurt novamente conseguindo essa terceira colocação aqui da vaga na fase prévia da Champions. A gente vai ter uma outra equipe alemã chegando por ali, o Hoffenheim, quem sabe, né? Tentando de novo briscar essa vaguinha. Então, o campeonato alemão aí, sempre um campeonato interessante pra gente ficar de olho. Infelizmente, é um pouco difícil ficar de olho no campeonato alemão aqui no Brasil, mas a gente vai tentando pra trazer, pra ir atualizando vocês, né? Rodada a rodada. Exato. E bora partir pegar aí o nosso expressinho pra França? Vamos! Vamos desembarcar na França pra falar de Paris Saint-Germain, pra falar de Lyon, que vivem situações opostas, né? Principalmente essas duas equipes, obviamente, que enquanto o Lyon segue, apesar das lesões, segue tudo calmo e na paz, o PSG é uma bagunça, né? O PSG vem de uma temporada muito difícil, uma temporada que teve um título, né? Teve uma Copa da França ali, mas uma temporada conturbada, polêmica, vestiário e fora dos gramados, principalmente. Mas uma temporada que todas as jogadoras depois, a gente via elas comentando que essa temporada foi muito complicada, muito complicada, muito complicada. Isso ocasionou um certo êxodo ali, né? O PSG saiu muita gente da equipe de Paris. Sarah Dabritz é um nome importante, que não renovou, foi pro Lyon, inclusive. A Luana, a gente já imaginava que ela não fosse renovar. Leia Keliff, Heitema, Bizet. Então, muita gente deixando o PSG e até agora pouca gente chegando, né? Isso é um pouco preocupante, porque o PSG não tem profundidade de banco. Já tinha pouco na temporada passada, agora não tem praticamente nenhuma, especialmente no meio de campo. Tanto que a gente viu especulação de jogadora importante, de uma jogadora que é a cara do clube, né? Como é a Gueiro, pedindo pra sair, né? Aparentemente não vai sair. O mercado inglês fechou agora há pouco, né? A gente tá gravando isso na quinta-feira, dia 8 de setembro. O Chelsea chegou a fazer uma proposta bem alta pela Gueiro, mas não conseguiu levá-la, né? Só que o PSG ainda não anunciou gente suficiente pra preencher esse meio de campo, né? Quem chegou pra meio mesmo é a Oriane Jean-François, mas pouca gente, né? Você vai deixar o seu meio de campo nas mãos só da Gueiro, só da Jean-François, só da Laurina Fazer durante toda a temporada, né? Então tá faltando gente. O PSG fez uma contratação de peso, né? Que foi a Martens. Tirou a Martens do Barcelona, isso é notável, mas não dava pra parar aí, né? E aparentemente parou, porque chegam a Lidia Williams, chegam a Georgieva, chegam a... Ixi, que nome difícil agora, hein? Torvalds Dutir. Isso, perfeito, Amanda, perfeita. Mas são peças secundárias, né, Amanda? Exato. Assim, já tem umas duas temporadas, só pra citar um exemplo mais próximo, que a gente vem falando que o PSG tem um 11 muito interessante, mas falta profundidade de elenco. E é como se a equipe fosse perdendo profundidade temporada a temporada. Aí, nessa temporada atual, eu nem acho o 11 do PSG tão forte assim, por todas essas saídas que você citou, pela lesão da Catotô, que vai perder a temporada inteira, muito provavelmente, por causa da lesão de ligamento cruzado anterior que ela teve lá na Euro. Então, é um baque muito grande pro PSG, e a equipe não se mexeu no mercado. E assim, não é que não se mexeu agora, já deveria ter se mexido antes, lá no começo, porque já precisava preencher lacunas no seu elenco, e não preencheu. E isso que você falou dos bastidores, essa confusão, essa questão que Han Hawi, que não se resolveu até hoje, ela tá lá treinando separado ainda, é algo que é inacreditável do PSG. Trocou de treinador, né, agora tem o Jihá Prechou comandando a equipe. Vamos ver como é que vai ser essa temporada, mas eu não estou com tantas expectativas assim, que o PSG consiga brigar de igual pra igual com o Lyon, ou brigar por um título de Champions, né. Não é o que esse elenco tá me passando, porque tem peças extremamente qualificadas, mas eu acho que essa profundidade de elenco, essa falta de profundidade, vai acabar pegando pra equipe no final. É, o PSG não conseguiu atrair uma Charlotte Bilbo, né, que foi uma jogadora que foi especulada por lá, Aslany também foi um nome que foi falado por lá, e jogadoras que acabaram não chegando, né, então preocupa. Exato, e aparentemente, assim, lógico, nenhuma notícia confirmada, mas coisas de bastidor, né, que tentou uma Clara Matheu, mas não conseguiu, que tentou ali a Melchido Mornai, do Stade Rams, não conseguiu também, então é preocupante, porque é um clube que a gente sabe do peso do PSG, não conseguia aí preencher as lacunas do seu elenco. E a gente sabe do poderio financeiro também do PSG, né, por isso que essa situação fica toda mais bizarra, mas sim, de um lado, da França, tá tudo muito bagunçado, aparentemente no Lyon, tá tudo tranquilo, né, segue tudo tranquilo, campeãs da Champions, campeãs do campeonato francês, de novo, conseguiram, mais uma vez, tirar uma jogadora importante, do principal rival, né, tiraram o Sarah Dabritz, mais um reforço pro meio de campo, pro meio de campo que tem muita gente, mas não tem, né, porque tem muita gente machucada também, o Lyon, então, pelo menos nesse começo de temporada, vai tá mais enxuto, falando em lesão, a gente teve a confirmação aí da lesão da Grigimbok, né, luxou o joelho, então, são pelo menos seis meses fora, o Lyon tá bem irritado com a seleção francesa, porque tinha pedido pra que poupasse as suas jogadoras, e isso não foi feito, então, tá irritado o Lyon com a seleção da França, mas fora isso, tudo tranquilo, né, jogadora se recuperando, Maruzan deve voltar agora nessa temporada, em algum momento dessa temporada, né, a mesma coisa pra Mel Mardy, contratou também a Inês Jaurena, jogadora do Bordeaux, né, então, o Lyon, perdão, segue na sua, né, tranquilo, e com a bagunça que o PSG está passando, aparentemente vai ser tudo novamente, né, tranquilo pro Lyon, pelo menos no território francês, né, se vai conseguir repetir isso na Champions, a gente já não sabe. Exato, e assim, essa lesão da Inbok, ela é um potencial problema enorme pro Lyon, pra sequência da temporada, porque, na minha visão, existe uma falta de profundidade de peças defensivas ali no Lyon, porque perde a Kadisha Bilkena, que não renovou seu contrato, foi pro Chelsea, e aí restou a Inbok, a Renard e a Lissombat, que é uma jovem jogadora, esteve no Mundial Sub-20, pela França, já teve algumas oportunidades, né, na equipe do Lyon, na temporada passada e tal, mas se a gente for observar, né, o que a Sônia Bonpastor fez no ano passado, em alguns momentos a gente chegou a ver a Mandine Henry atuando como zagueira, e agora sem a Inbok, por pelo menos seis meses, e a gente não sabe ainda a real gravidade dessa lesão dela, porque o Lyon falou que ela vai passar por mais exames, pra ver a extensão do dano no joelho, e a Inbok é uma jogadora que tem lesões no seu currículo, teve uma recuperação muito complicada, né, de uma lesão no tendão de Aquiles, então acho que todo cuidado é pouco, principalmente pelo fato de termos uma Copa do Mundo em 2023, mas essa questão da profundidade de zaga é algo preocupante, e a gente sabe que o Lyon também não vai contar, pelo menos assim, até a metade da temporada, acho que já é uma certeza que não contará com a Ellie Carpenter, a lateral direita que teve uma lesão no ligamento cruzado anterior, na final da Champions contra o Barcelona, então eu quero ver como é que a Sônia Bonpastor vai navegar pelo sistema defensivo, né, e ver qual será a formação, se isso vai impactar na formação, talvez ali na janela de janeiro a gente veja o Lyon indo atrás de alguma zagueira, mas lembrando que a janela francesa é a última a fechar, né, se a gente teve aí encerramento da Espanha, Alemanha, hoje nessa quinta-feira dia 8 encerra na Inglaterra, na França só encerra no dia 20 de setembro, então talvez alguma mexida no mercado ainda aconteça, tanto para a PSG quanto para a Lyon. É isso, e a terceira posição da França, a terceira colocação que dá a vaga na fase prévia da Champions, na temporada passada foi ocupada pelo Paris FC, né, mas o Paris perdeu algumas peças, acho que vai ser difícil aí talvez manter essa terceira colocação, beliscar de novo essa vaguinha na fase prévia da Champions, o Paris FC acabou eliminado para a Roma, né, então outra equipe que eu estava esperando que chegasse na segunda fase prévia acabou não conseguindo chegar na temporada anterior ainda, a gente teve o Bordeaux, né, e o Bordeaux deu um trabalho gigantesco para o time do Wolfsburg, só foi eliminado nos pênaltis, então as equipes francesas tem um físico interessante, são equipes muito aguerridas, então vamos ver quem é que vai conseguir beliscar essa terceira colocação. Passamos aqui por Alemanha, por França, vamos agora para o campeonato queridinho do momento, o que tem uma das equipes queridinhas do momento, né, vamos para a Espanha para falar de Barcelona, de Real Madrid e de Atlético de Madrid. O campeonato espanhol começa diferente já essa temporada, né, começa com um novo nome, deixamos para trás o primeiro Iberdrola para chamar agora Liga F, com novos patrocínios, acho que a principal novidade é a questão dos direitos de transmissão, né, a Liga se acertou com a Dazon, isso é muito positivo, a Dazon vai pagar 35 milhões por 5 anos de direito de transmissões, alguns jogos estarão na plataforma da Dazon, mas outros jogos estarão no YouTube, né, pelo menos nessa primeira temporada, vai ser assim nessa primeira rodada que a gente já tem jogos interessantes, os três principais estarão disponíveis no YouTube da Dazon, no sábado às 7 horas da manhã a gente tem um Atlético de Madrid e Real Sociedad, no mesmo sábado às 11 horas a gente tem Vilha Real e Real Madrid, e no domingo a uma hora Levante, Las Planas e Barcelona, então as três principais equipes do país estarão bem acessíveis no YouTube, muito interessante esse acordo, né, Amanda? Nossa, com certeza, porque a gente sempre falava, né, muito difícil assistir jogos da Liga Espanhola, algumas das partidas ninguém conseguia assistir, né, porque eram jogos que ficavam ali sem transmissão, então é importante para o público, para a gente que quer assistir, mas muito importante também para as jogadoras, é uma valorização para elas, algo que demorou, né, essa organização ali da Liga demorou bastante, a necessidade dessa profissionalização, e é uma Liga muito, que eu acho que está crescendo bastante, você, Thais, que acompanha de perto ali há mais tempo, você pode falar isso melhor, mas a gente vê o Barcelona, que existe ali uma discrepância ainda grande entre o Barcelona e as outras equipes, mas eu acho que nesses últimos anos estamos vendo aí um crescimento dos outros times, o Atlético de Madrid, que não teve uma temporada anterior à passada tão boa, na passada já fez algumas mudanças, pretende vir forte nesse ano, a gente vê um Real Madrid, acho que crescendo temporada a temporada, então a Real Sociedad fez um grande ano, uma grande temporada passada, né, no caso, então estou bastante ansiosa para conseguir agora acompanhar de perto, com essa transmissão aí dos jogos na Dazon, e ver a evolução do futebol espanhol e da Liga. Começando falando então já de Barcelona, né, as atuais campeãs fizeram um mercado um tanto frustrante, né, assim, porque sonharam com o Midema, sonharam com o Catotô, boa parte da temporada, né, acabaram não conseguindo trazer esses jogadores, e ainda perderam uma peça importante, né, uma peça que, se tivesse bem, tivesse no auge, era titulada a equipe, né, que era a Martens, que foi para o PSG, mas que esse finzinho de janela trouxe uma novidade aí para o Barcelona, muito interessante, o Barcelona que traz Núria Rábano, da Real Sociedad, lateral esquerda, uma posição que o Barcelona precisava reforçar, aí a primeira surpresa, eu acho, né, da janela do Barcelona, que foi a Lucy Bronze, deixou o City e chegou no Barcelona, contrataram a Geise também, que era uma jogadora que soou, né, para o Arsenal, mas o Barcelona acabou entrando na frente e levou a atacante, que foi a artilheira da temporada passada, levaram também Salma Paraluelo, do Villarreal, jogadora jovem, muito promissora, a mesma coisa com o Vic Lopes, do Madrid CFF, duas jogadoras muito jovens aí, e aí a grande surpresa, no último dia, né, o Barcelona conseguiu fechar a contratação de Kira Walsh, por mais de 400 mil euros, então jogadora mais cara do mundo, atualmente, para suprir uma lesão da Alexia, que era importante que o Barcelona conseguisse mais uma peça ali, porque estava muito lesionado, né, tinha muita gente com lesões, algumas lesões tinham uma duração maior, então o Barça estava precisando trazer mais alguém para esse meio de campo, conseguiram trazer a Kira Walsh, para mim, uma das melhores volantes da atualidade, então, um meio de campo que está bem reforçado, acho que o Barcelona acabou não tendo a janela dos sonhos, né, mas acabou com uma janela muito boa ainda, ainda repescaram Laya Codina e Emma Ramirez, né, que estavam emprestadas ao Milan e à Real Sociedad, então, não foi a janela dos sonhos do Barcelona, mas foi uma boa janela, compensação, perderam algumas peças, né, mas acho que é a Hermoso, é uma peça, a peça mais importante aqui, a Hermoso e a Martens, são as peças mais importantes que o Barcelona perdeu, mas peças que eu acho que o Barcelona tem condições de suprir, o jogo coletivo do Barcelona tem condição de suprir, mas talvez, quem sabe, esse ano a briga esteja um pouquinho mais aberta, mas eu ainda acho que o Barcelona está bem favorito, o que é que você acha, Amanda? Eu vejo o Barcelona bem favorito ainda, mas acho que as outras equipes estão se fortalecendo para conseguir competir um pouco mais, né, a gente viu um Real Madrid que conseguiu competir em alguns jogos, acho que daqui a pouco a gente vai falar mais do Real, mas se reforçou bem, acho que o Barça termina essa janela com uma nota muito positiva com essa contratação da Kira Walsh, porque, como você falou, né, uma das melhores volantes do mundo, meio que o Barça tem ali, para mim, as duas do top 3, Patry e Walsh, o top 3 meu se completa com a Lena Oberdorf, eu acho que essas são as três melhores da posição, cada uma com sua característica, e a chegada da Walsh vai permitir aí que o Giraldo esfaça algumas modificações, né, talvez adiantar a Patry ali, ter a Walsh como uma jogadora de sustentação do meio campo e adiantar a Patry, não sei como é que ele vai fazer, eu acho que essa é a mudança mais óbvia na minha visão, mas ele pode tentar algo diferente, e o importante para mim e para o Barcelona é tentar manter o seu elenco saudável. Essa lesão da Alexia, na véspera da Euro, uma pena enorme e, assim, muito complicada para o Barcelona, porque perde ali a sua melhor jogadora, e ficou com um meio que já era necessário alguma contratação, na minha visão, para aumentar um pouco a profundidade, e precisou ir ao mercado, consegue a Walsh, mas eu acho que talvez ainda uma pecinha a mais ali poderia chegar, ou uma jogadora mais jovem, porque vai começar a temporada, por exemplo, sem a Aitana Bomati, lesionada, e sem a Mariona, também lesionada. Então, manter esse elenco saudável talvez seja a coisa principal para o Barcelona nesse ano, porque foi algo que na temporada passada pegou muito para a equipe. Eu acho que o Giralds tem ali bons reforços, a Geise já mostrou coisas interessantes na pré-temporada, a Lucy Bronze dispensa apresentações, é muito difícil achar laterais no mercado, e a Bronze é uma lateral direita, world class, então foi positiva, assim, essa janela, mas o fato de ter saído sem Viviane Miedemann, por exemplo, ou sem Catotô, pode deixar ali o torcedor meio assim, mas com o Kira Walsh nesse final foi algo que acho que animou todo mundo, e só para fechar, se tem alguém que na minha visão saiu perdedora dessa janela do Barcelona, é Ingrid Engen, porque a norueguesa chega na temporada passada num meio campo que ela teria pouco espaço, a Trinca, Pátria, Aitana e Alexia, é titular, então ela já chegou reserva ali, ao longo da temporada, ela não conseguiu se inserir de modo a ter mais minutos, né, teve poucos minutos ali na, relevantes, vamos dizer assim, em jogos importantes na temporada, e com a lesão da Alexia, ela poderia se tornar ali, uma titular, e não foi isso que aconteceu, e com a chegada da Kira Walsh, a Engen será reserva novamente. A questão da Engen aí é complicada, eu também acho que o Barcelona fechou numa nota positiva, nesse mercado, com a contratação da Walsh, talvez não seja um elenco tão estrelado, né, dessa vez, mas é um elenco muito equilibrado ainda, eu acho que vai dar para ser campeão espanhol com certa tranquilidade, acho que vai dar para brigar também, na Europa, falando em brigar, né, na Europa, a gente tem Real Madrid, na sequência, Real que jogou sua primeira Champions na temporada passada, e deixou uma boa impressão, e acho que essa boa impressão contribuiu bastante para o mercado que a equipe conseguiu fazer, né, trouxe o Ancaro Linoir, que era um jogador importante no City, Sandro Tollete do Levante, Naomi Feller, né, que é um jovem jogador aí, que estava no Stade Ham, trouxe a Kathleen também, para reforçar a sua defesa, e aí, no apagar das luzes, trouxe a volante sueca, a Freya Olofsson, que é uma que na temporada passada teve muita dificuldade, especialmente pelas lesões, então, ao contrário do ano anterior, que tinha conseguido a segunda colocação de forma bem mais tranquila, nessa temporada 2021-2022, o Real suou sangue para conseguir a sua vaga novamente nessa fase prévia da Champions, né, que demorou tanto a demitir o antigo treinador, mas a recuperar as jogadoras que estavam lesionadas, então, mas eu achei interessante, quem chegou, chegou de forma interessante, a gente já viu essa equipe atuando contra o City, né, na fase prévia da Champions, o Real acabou eliminando o Manchester City de novo, e deixou uma boa impressão, um time mais forte fisicamente, eu acho que para competir com o Barcelona, isso é muito importante, que o fato do Barcelona sobrar no físico, era um ponto para ajudá-lo a vencer de forma mais tranquila as suas partidas, a gente viu um Real estar mais forte, estar mais alto, eu acho que isso vai ser um fator importante para a gente ver essa equipe brigando mais, e quem sabe nessa temporada voltando a ter vida mais tranquila, né, a não sofrer tanto, que é a classificação, o terceiro lugar, a confirmação no terceiro lugar, só veio na última rodada, na temporada passada, eu acho que dá para evitar isso com esse time, obviamente que depende que fique todo mundo saudável, né, mas eu acho que tem boas condições, tem boas condições também de competir de forma mais dura com o Barcelona, teve algumas goleadas na temporada passada, mas também teve jogos mais equilibrados, né, especialmente aquela partida de ida na Champions League, então acho que é por aí que a gente vai olhar o Real agora, fazendo jogos mais equilibrados com o Barcelona, não sei se vai vencer, mas vai competir de forma mais interessante, isso é muito importante. O mercado do Real foi muito interessante, é, Sandi Toletti e Caroline Weir são dois reforços, na minha visão, fantásticos, é, numa posição que a gente tem visto aí nesses últimos dias de janela, o tanto de time que está precisando de meio campista, e o Real conseguiu fazer essas duas contratações ali, porque foi cedo na janela buscá-las, né, foi cedo negociar com essas jogadoras, e gostei bastante do que vi da Naomi Feller nessa pré-temporada, esse jogo da Champions contra o Manchester City foi um belo jogo do Real, então acho que já deixa, como você falou, Thaís, uma boa impressão para o que vem por aí, mas a consistência é algo que vai ser necessário nesse ano, né, a Liga, eu acho que crescendo mais, as equipes reforçando mais, então vai ser algo bem mais competitivo, e como você disse, o Real não vai poder derrapar tanto, igual derrapou no início da temporada passada, porque pode ser punido e ficar sem uma Champions, então assim, para o projeto do Real, né, de crescimento, ano a ano, ter uma vaga na Champions League é fundamental, então acho que esse deve ser primeiro o objetivo da equipe na Liga, conseguir garantir uma vaga na Champions, e aí o que der, voos mais altos ali, se der para realmente competir um pouco mais perto do Barcelona, e na Champions League, primeiro, passar aí para a fase de grupos, né, chegar na fase de grupos, e aí sim, buscar uma classificação novamente para o mata-mata, como veio na temporada passada, mas acho que é um mercado interessante, sentir falta de uma atacante, a equipe reforçou bem no meio campo, mas o fato, teve a especulação, né, da Bárbara Banda, mas a equipe acabou não concretizando essa contratação, então eu senti falta de uma atacante, talvez ali por questão de profundidade mesmo no setor, uma sombra maior para a Sterra ou alguém para realmente brigar para uma titularidade ali mesmo, mas talvez no mercado de janeiro a equipe vá ativa, e isso rapidamente sobre a Freia Olafsson, última contratação aí do time, a sueca que chegou agora, estava na NWSL no Racing Louisville, é uma jogadora que eu acho que a passagem dela pelo Louisville foi boa, mas regular, é uma atleta que o ano de 2022 dela, na minha visão, é pior do que foi a temporada de 2021, ela acabou perdendo um pouquinho de espaço na equipe pelas contratações feitas lá pelo Louisville, mas é um clube que oscila muito lá na NWSL, é um clube mais de baixo de tabela, vamos dizer assim, então essa oscilação da Olafsson ela não me preocupa tanto, mas eu quero ver como é que ela vai dar esse salto no Real Madrid, que eu acho que vai ser uma exigência um pouco maior para ela, mas acho uma boa aposta, o valor talvez tenha sido um pouco elevado demais, especula-se algo na casa dos 160, 200 mil euros, acho um pouco alto, mas é uma boa peça para a profundidade no meio-campo do Real. Seguindo aqui, a gente tem um Atlético de Madrid que é completamente novo, quase assim, muitos reforços aí, Xenia Pérez, Cinta Rodrigues, Moraza, Merle Brat, Irene Guerreiro, Eva Navarro, Marta Cardona, Andréa Medina, Andréa Stascova e Lucia Moral, ainda recuperou a Sônia Marrarim, que estava emprestada, então uma equipe quase toda nova para o Atlético de Madrid, que teve desempenhos frustrantes nas duas últimas temporadas e agora vai tentar se reerguer, renovando quase todo o seu elenco, perdeu jogadoras importantes, como Lai Alexandre, Silvia Mezeguet e Amanda San Pedro, dois pilares dessa equipe, Tuncarrá, Lindon, perdeu também a Deina Castelhanos, então nomes importantes que deixaram a equipe, então um Atlético que está buscando um outro momento, vamos ver como é que esse time vai encaixar e vai performar ao longo da temporada inteira, eu acho que a palavra-chave é realmente estabilidade, encontrar uma equipe estável, uma equipe que consiga competir bem no papel, esse time é para conseguir beliscar ali um segundo, terceiro lugar, vejo difícil bater de frente com o Barcelona, mas dá para sonhar em beliscar essa vaguinha na Champions, o Atlético vem de temporadas frustrantes, perdeu a vaga na temporada passada para o Real, o Real ficou com a terceira colocação e a Real Sociedad ficou com a segunda, então para um projeto como o projeto do Atlético de Madrid, você não conseguir essa vaga na Champions acaba fechando a porta para algumas jogadoras, jogador quer sempre estar nas competições mais importantes, a Champions para muitas é um fator decisivo, então você não conseguir nenhuma vaga na fase prévia vem prejudicando o Atlético de Madrid, fez um mercado quase todo local, duas peças só que não vem de clubes espanhóis, então um approach diferente também do Atlético de Madrid que de vez em quando mergulhava por mercados muito alternativos, dessa vez fugiu um pouquinho disso, vai mais nas certezas da liga local e vamos ver se funciona para essa equipe aproveitar para falar rapidinho de Real Sociedad que foi uma equipe que para mim cedeu todas as expectativas na temporada 2021-22 beliscando um segundo lugar ali, Nathalia Arroyo para mim tirou leite de pedra porque era um elenco super curto super curto e que ela conseguiu fazer render até o fim para beliscar essa segunda vaga, vai enfrentar o Bayern na fase prévia o Bayern de Munique fase prévia da Champions então é um desafio muito duro muito duro recebeu algumas jogadoras emprestadas Alejandra Bernabe Jade Leguili fez algumas duas ou três contratações mas nenhum nome tão conhecido nenhuma jogadora de renome então a aposta vai continuar sendo pelo grupo pela gestão do elenco tem uma maior tem uma Nerea vão continuar sendo a cara dessa equipe essa dupla então vamos ver como é que a Real Sociedad vai se comportar nessa temporada mas eu continuo achando bastante difícil que consiga beliscar novamente uma segunda colocação Exato Thaís e assim Real Sociedad e Atlético de Madrid esses dois últimos times que você falou acho que o foco tem que ser uma valinha de Champions mesmo e se manter saudáveis uma temporada de Copa do Mundo a gente sabe que tem muita jogadora de olho em seleção então tentar se manter saudável um ano estável no caso Atlético de Madrid é buscar voltar voltar para aquela competição que a equipe estava conseguindo boas participações ali mas ficou de fora dessas últimas edições então agora é tentar voltar brasileira Ludmilla teve em jogos de pré-temporada como titular vamos acompanhar a temporada dela se vai conseguir um ano melhor ela que oscilou bastante na temporada passada figurou no banco teve algumas lesões então é ver o crescimento da equipe do Atlético que fez um mercado até que tem algumas jogadoras que costumam ficar em DM a Marta Cardona por exemplo chegou e já teve ali uma pequena lesão então é tentar ficar saudável para conseguir uma temporada mais estável vamos para a nossa última parada então vamos para a Inglaterra você quer puxar a Inglaterra aí Amanda? não, bora bora ir para para a última estação o futebol inglês acho que as atenções estão na Inglaterra depois desse título da Euro e de como foi a Euro na Inglaterra com ótimos públicos a torcida inglesa lotando Wembley apoiando ali a seleção então já temos aí várias equipes que tiveram um aumento enorme na venda de season tickets que é a venda dos ingressos para a temporada jogos aí sendo anunciados já nos estádios principais das equipes por exemplo o Derby o North London Derby que é entre Arsenal e Tottenham será disputado no Emirates Stadium que é o estádio principal do Arsenal e já tem mais de 40 mil ingressos vendidos então algo muito legal esse apoio do público mais próximo eu acho que engrandece o campeonato e a Liga Inglês é uma liga muito forte que na temporada passada a gente viu aí um título sendo decidido na última rodada Chelsea novamente campeão mas o que eu gostei mais da temporada passada foi o crescimento das equipes ali vamos dizer de meio de tabela tal porque elas conseguiram crescer e a briga pela terceira vaga por exemplo para o F1 Champions League ficou muito disputada Tottenham Manchester United muito tempo ficaram ali em terceiro o Manchester City só foi conseguir na reta final porque teve um início de temporada ruim mas a gente teve ali Brighton Reading todos fazendo boas temporadas um West Ham que cresceu num período da temporada um Everton que decepcionou né então é ver se a gente vai conseguir manter pelo menos e crescer também né as equipes que fizeram um mercado interessante o Chelsea a Emma Reis ela deseja algumas jogadoras e o desejo dela nesse mercado era por uma volante e ela tá certa porque é um setor que a equipe já tinha uma carência e com a saída da Dissuriun uma jogadora histórica do Chelsea com a saída também da Drew Spence que não é uma jogadora que tinha tantos minutos assim mas fazia parte da profundidade com a gravidez da Melanie Loeppels ficou uma vacância ali né de peças que a equipe já tinha aí pra essa temporada ficar mais urgente tem apenas a Sophie Ingle como a jogadora de vamos dizer assim mais marcação no setor então ela tava em busca de uma volante chegou a tentar a Mandirinha Ri Grace que errou a última tentativa chegou a sondar também a Ingrid Deng mas vai sair sem nenhuma delas então é algo que eu acho que o Chelsea ainda vai voltar no mercado no futuro mas trouxe nomes interessantes Akadish Buchanan canadense pra Zaga FPC lateral francesa acho que uma contratação muito acertada porque também era outra posição que o Chelsea precisava a Johanna Hittin Canerid a sueca que chega ali pra ocupar a ponta direita vamos dizer assim ser uma jogadora pra conseguir substituir por exemplo Frank Kirby ou alguma outra peça de ataque a Kirby que é uma atleta que tem tido muitas lesões fisicamente não anda tão bem assim então Canerid chega pra esse setor outra que também chega pro setor de meio ataque é a Katerina Zvitskova jogadora tcheca acho que foi um bom mercado do Chelsea mas o fato de não conseguir essa volante é um fato que preocupa pensando em profundidade né Thaís preocupa não conseguir a volante porque na temporada passada o Chelsea acabou dando um vexame que foi cair na fase de grupos da Champions League o grupo que o Chelsea estava não era o mais acessível era o grupo mais difícil mas ainda assim vinha de ser finalista vinha de ser campeão inglês então não pode ou não podia cair da maneira que caiu ali sendo goleado pelo Wolfsburg e acho que esses reforços na defesa visam que isso não aconteça de novo acho que o Chelsea fez um mercado interessante mesmo que não tenha conseguido essa volante consegue uma zagueira muito boa uma zagueira de nível alto consegue uma lateral também muito boa então pelo menos dois setores bem mais reforçados do que estavam na temporada passada traz uma pessoa para o meio de campo por mais que não seja um primor vai possibilitar uma rodagem maior de minutos eu acho que isso é importante para uma temporada tão longa como é a temporada na Inglaterra muitas competições a liga nem a liga mais cumprida são 22 rodadas mas tem sempre uma copa tem sempre uma coisa aqui uma coisa ali tem seleção também então você vai desgastando as jogadoras é importante que o Chelsea tenha se reforçado não conseguiu nem a Ona que era um desejo do Ona Bat que era um desejo do Chelsea para a lateral a gente viu até uma não sei se é uma especulação não sei se é uma fofoca que o Chelsea teria oferecido um milhão e o United não aceitou e também não conseguiu essa peça mais qualificada para o seu meio de campo vamos ver o que é que o Chelsea vai fazer no próximo mercado ou quem sabe no mercado de inverno no mercado de janeiro para tentar suprir essa baixa mas eu acho que está ok o elenco do Chelsea para continuar brigando ali no topo da Inglaterra está ok para brigar ali também na Champions também deve ser o suficiente pelo menos para passar de fase dessa vez agora o Chelsea tem que ser mais decisivo do que foi na temporada passada se o time se reforçou muito bem que foi o campeão o vice foi bem mais econômico né Amanda o Arsenal quase não trouxe gente quase não trouxe gente e o que preocupa para o Arsenal eu acho que o Chelsea é o favorito para o título por ter um elenco mais equilibrado ainda que a gente tenha citado essa questão da volante é o time que tem o elenco mais equilibrado porque no Arsenal por outro lado eu vejo um elenco um pouco desequilibrado principalmente quando a gente fala de profundidade defensiva é uma equipe que tem um 11 titular na minha visão forte que tem ali uma profundidade legal no ataque por exemplo né trouxe aí a Alina Hurtig que chega como uma peça ali para aumentar a profundidade do setor ofensivo que já tem Stina Blackstain Skate & Ford Vivian Mead Beth Mead então é um setor que existe ali uma profundidade de peças perdeu Nikita Paris que foi para o Manchester United mas é uma jogadora que já atuou pouco assim na temporada passada então eu acho que ofensivamente o Arsenal tem boas peças até de reposição mas se a gente vai descer no campo para o meio campo principalmente a parte defensiva a equipe só tem a Lia Valt de volante e não foi atrás de uma substituta para ela em momentos da temporada que a Valt não esteve disponível o Arsenal lutou muito contra isso e defensivamente na parte da zaga mesmo existe um problema enorme de profundidade porque tem o que a Lia Williamson e a Rafael que é a zaga titular na minha visão a Lotte Ubermoy a primeira reserva uma ótima reserva na minha visão mas são três jogadoras que tiveram passagens pelo departamento médico na temporada passada qual é a quarta jogadora Jennifer Bitt que o time renovou de forma na minha visão inacreditável por todas as falhas que a Bitt cometeu na temporada passada é uma zagueira que vem perdendo reação perdendo velocidade então eu acho que para um clube que hoje com o Arsenal busca títulos conseguiu renovar com a Vivian Mideman em busca de títulos essa renovação da Bitt é complicada e a atuação no mercado também é complicada porque a gente não viu tantas especulações assim para o setor defensivo vimos mais especulações para o setor de ataque rolou a especulação da Geise da Wang Shuang da própria Gil Queiroz que ao que tudo indica fechará com o Arsenal nesse último dia de janela mas será emprestada para o Everton pela temporada mas são nomes todos para o setor ofensivo e o time não buscou gente para a defesa buscou uma goleira a Keila Marquise goleira estadunidense será a reserva agora da Manuela Zinsberger porque a Lydia Williams foi para o PSG então eu acho que é um mercado complicado do Arsenal né Thaís a torcida não ficou feliz vamos dizer assim a torcida ao contrário está bem irritada com a equipe para mim com razão para mim o setor do Arsenal que mais precisava de reforço era o meio e defesa além de não reforçar esse setor você deixou uma jogadora como a Anna Patten por exemplo sair né você poderia utilizá-la para essa profundidade então difícil compreender algumas decisões do Arsenal e eu acho muito difícil que brigue realmente nessa temporada por título pode chegar eventualmente mas não dá indícios que vai conseguir realmente brigar porque é um elenco muito curto uma lesão praticamente acaba com as pertenções do Arsenal nessa temporada né então tem o torcedor do Arsenal tem que rezar aí para a dupla de Zaga ficar saudável para a Lia Valdi ficar saudável para todo mundo ficar saudável para o Arsenal ficar o tempo maior possível vivo né nas competições então isso é complicado para mim é sinal de mau planejamento né até os últimos dias da janela e o Arsenal ainda estava especulando né assim a gente estava vendo ah ainda está vivo está interessado a gente não sabe em quem né então difícil a situação do Arsenal exato e vamos aí para o terceiro colocado da última temporada Manchester City que está sendo a estrela vamos dizer assim né foco desse último dia de janela porque acabou negociando Akira Walsh com o Barcelona e aí o City está tentando uma reposição o mercado do Manchester City até aqui na minha visão um mercado interessante eu gostei das peças que a equipe trouxe né trouxe Dana Carcelhanos Laya Alexandre que para mim foi uma belíssima contratação Mary Fowler outra belíssima contratação na minha visão trouxe Sandy McIver para ser reserva da Ellie Roebuck é uma movimentação boa do City mas estranha para mim da McIver que é uma uma goleira que tem foco em seleção inglesa e vai ser reserva da Roebuck então eu não entendi muito do ponto de vista dela mas é uma boa para o City que teve que usar goleiras ali como a Karima Taib na temporada passada com a lesão da Roebuck que não foi legal para a equipe trouxe também Lelo Ahab é uma jogadora aqui que eu acho que vai brigar ali por posição com a Demi Stokes não é uma atleta que me salta os olhos mas a lateral esquerda é uma posição difícil a gente sabe e aí trouxe nesse último dia de janela anunciou a Yui Hasegawa para mim uma ótima contratação ela estava no West Ham chega ali para suprir vamos dizer assim a saída da Kira Walsh só que na verdade para mim ela não supre porque é muito difícil suprir a Kira Walsh uma meio campista como ela é difícil de achar e eu acho que a Hasegawa ela faz uma função um pouco diferente a Walsh é uma jogadora mais equilibrada que tem ali uma sustentação defensiva muito boa com ela a Hasegal eu já acho que é uma jogadora um pouco mais ofensiva que é uma meio campista mas ela beira a meio atacante muito técnica acho que vai ser muito útil para o City nessa questão de construção do jogo de progressão ofensiva é boa passadora é boa em assistências boa em chegada na área mas eu acho que a parte defensiva ela não é tão completa na minha visão para substituir a Walsh e é uma ótima contratação mas eu acho que o City também precisava olhar para essa questão do meio defensivo e não vai ter tempo na minha visão nesse fim de janela então talvez em janeiro e atrás a equipe também tentou nesse último dia a canadense Julia Gross que está na Juventus renovou e recentemente lá com a Juventus a Juventus não liberou ao que tudo indica o City não chegou às cifras que a Juventus desejava mas seria sim uma boa contratação só que qual é o grande problema do City trouxe peças interessantes mas o problema está em quem a equipe perdeu né Lucy Bronze George Stunway Caroline Weir Kira Walsh como citei e Ellen White aposentada então a Philippa Angeldal ficou ela acabou ficando mas é uma jogadora que saiu aí alguns poucos minutos que o Gareth Taylor não é muito fã dela vamos dizer assim saíram boatos que o Gareth Taylor não pediu a contratação nem da Angeldal nem da Bunny Shaw então é complicado a Angeldal teve realmente poucos minutos no meio campo que precisou de gente e ela teve poucos minutos e agora o City perdendo a sua trinta titular né Caroline Weir George Stunway e Kira Walsh formavam a trinta titular agora vai precisar de uma movimentação toda nova eu não sei muito o que esperar o jogo contra o Real Madrid foi muito ruim né aquele jogo a equipe não conseguiu a classificação pra fase seguinte da Champions e foi uma atuação bem fraca do City o Gareth Taylor é um treinador que eu acho que o City deveria ter rompido com ele por causa dos resultados do desempenho e agora esse número alto de saídas não tem como a gente não ligar também ao treinador né jogadoras chave jogadoras importantes saindo então eu não sei qual a sua expectativa Thaís mas a minha é uma expectativa de uma equipe que vai ter trabalho pra conseguir uma vaga pra Champions até eu não sei se eu vejo o City brigando por título ainda que tenha excelentes peças Bunny Shaw é uma excelente peça Lauren Hemp e Chloe Kelly a gente nem tem como falar são ótimas jogadoras mas eu acho que o equilíbrio dessa equipe é que tá complicado né o City é uma incógnita pra mim porque antes das saídas eu achava as chegadas muito boas achava que inclusive ia ficar a equipe mais equilibrada da Inglaterra só que aí perdeu o meio de campo né a vida vai ficar bem mais complicada especialmente sem a Walsh uma peça difícil de você substituir no mercado pra mim não tanto que não acho que tenha substituta direta nem agora nem em janeiro né então ou o City vai botar os olheiros pra trabalharem muito aí ou ele vai ter que pagar muita grana né pra de repente tentar tirar um Aneno no Oberdorf do Wolfsburg mas posição difícil não entendo ainda porque o City ainda insiste com o Gareth Taylor que é um jogador é um treinador que gosta de um outro estilo né ou sonha em jogar com outro estilo obviamente não consegue vem falhando grosseiramente né o City na temporada passada acabou sofrendo muito com lesões né no começo e aí teve que correr atrás durante todo o resto do calendário pra conseguir a sua vaguinha na Champions mas pra mim é uma incógnita eu acho que vai brigar com o Arsenal ali né por alguma coisa por um segundo lugar um terceiro lugar e se esses dois vacilarem aí eu acho que a quarta equipe né a equipe que vem brigando nos últimos anos pra tentar beliscar uma vaguinha na Champions vai acabar passando os dois né que é o United que fez um mercado interessante né antes de passar pro United só uma jogadora que eu acabei esquecendo do mercado do City que eu acho que é uma ótima contratação é a holandesa a Kerstin Kasparaj lateral ela é lateral direita mas pode atuar também pela esquerda como vem atuando na seleção holandesa eu acho uma uma ótima do City a Kasparaj e vai ser titular na minha visão na temporada e tô curiosa pro desenvolvimento dela na WSL e você puxou bem né Thaís o Manchester United bateu na trave nas duas últimas temporadas ficou ali em quarto lugar tendo estado na zona de Champions por muito tempo na temporada mas acabava minguando no final né na primeira delas com a Casey Stone no comando e nessa última com o Mark Skinner e é uma equipe que se tem uma chance pro United Thaís é nessa temporada porque é um City aí incógnita como você falou então acho que dá pra chegar e fez um mercado legal né Thaís trouxe jogadoras interessantes eu acho que a contratação ali da Maia Letícia foi uma das melhores do mercado pra mim trouxe também a Sato Tonkara a zagueira francesa o United precisava muito de jogadoras pra defesa então a Letícia e a Tonkara eu acho que são bons nomes ainda acho que falta um pouco de profundidade no setor mas consegue esses bons nomes e aí reforçou o seu ataque com a Lucia Garcia a Rachel Williams uma jogadora mais experiente que tava no Tottenham e a Adriana Leon que tem feito bons jogos pela seleção canadense foi bem na pré-temporada então é um United ali que conseguiu manter até o então né a Alessia Russo tá no último ano de contrato conseguiu segurar a Ana Bart conseguiu segurar a Shekirunen também que tava sendo procurada pelo PSG a que se reço vai de empréstimo pro Aston Villa Ivana Fuso a brasileira foi de empréstimo pro Bayer Leverkusen pra ganhar mais minutos acho uma boa pra Ivana mas Thaís é um mercado que o United conseguiu atacar ali algumas zonas interessantes que precisava no elenco acho que talvez uma meio campista faltou ainda mas essa chance de Champions é a hora H pro time eu acho que agora ou nunca pro United ali duas equipes que quem terminou na frente dele no ano anterior estão as ambas ali num momento complicado que é o caso de City e Arsenal e o United tá quietinho fez um mercado interessante a Tuncara não vive um bom momento mas é uma boa chance de se reerguer a Letizie era uma das promessas da Inglaterra todo mundo tava de olho na menina o C. Garcia também tem seus momentos junto com Adriana Leão Rachel Williams acho que o United nas temporadas anteriores faltava profundidade tanto que as lesões acabaram tirando as chances de sonhar do United nos anos anteriores agora eu acho que isso diminui porque se alguém machucar você tem uma peça de nível interessante ali pra repor mas eu acho que faltou uma meio campista pelo menos uma meio campista que o United poderia ter ido buscar não é um setor fácil mas dava pra ser um pouco criativo aqui pra sondar outros mercados e se o United tivesse conseguido duas meio campistas aqui eu acho que teria sido um mercado excelente excelente acho que foi um mercado muito bom mas com duas meio campistas teria sido um mercado excelente mas sim acho que dá pra brigar realmente sinceramente acho que dá pra brigar muito com o Arsenal e com o Manchester City exato e assim só pra fazer um balanço aqui das outras equipes inglesas o Liverpool trouxe um nome de peso a Shanice Van der Sanden holandesa o Liverpool que foi a equipe que subiu então traz a Van der Sanden também conseguiu pegar a Coivisto que é uma jogadora que estava no Brighton então acho um bom nome o Esham acabou perdendo a Hasegawa nesse último dia de janela mas foi agiu rápido no mercado e trouxe uma reposição também japonesa Onoka Hayashi meio campista chega lá do Aikada Suécia e o Esham também trouxe outra jogadora japonesa a Risa Shimizu uma lateral direita trouxe Viviane SEI então fez um mercado legal o Esham como eu falei as equipes ali de meio de tabela elas têm se tornado cada vez mais competitivas então muito interessante ver isso não tem jogo fácil mais na WSL não quer dizer que a gente não veja goleadas porque existem mas para que essas goleadas aconteçam as equipes precisam trabalhar muito na partida e já que a gente citou o nome de Gil Queiroz lá no Arsenal a janela está no último dia estamos gravando no dia 8 de setembro que é uma quinta-feira e a Gil Queiroz estava sendo especulada como uma contratação do Arsenal e o Arsenal a emprestaria para o Everton na temporada então talvez isso seja anunciado nos próximos dias se concretizou mesmo mas o mercado do Everton foi mais uma vez um bom mercado a equipe que na minha visão mais decepcionou na temporada europeia passada foi o Everton que já tinha feito um grande mercado e a temporada foi ruim brigando lá na parte de baixo da tabela que não condizia com a qualidade do elenco mas passou também por muitas trocas de treinador e agora Sob Novo Comando trouxe bons nomes vários deles de jogadoras suecas e dinamarquesas buscou lá a Katrin Vege a Elis Stenevick a Keren Holmgaard e a Nicolene Sorensen todas elas dinamarquesas então já tem ali acho que um bom número de dinamarquesas e suecas no elenco buscou também a australiana Clara Wheeler para o meio campo a Jess Park inglesa veio do Manchester City por empréstimo Agnes Beaver-Jones veio do Chelsea por empréstimo são jovens jogadoras buscou um nome muito legal no mercado que é a Katja Snodds a holandesa que estava no Bordô e é um atacante e aí Gil Queiroz se chegar eu acho que chega numa equipe que vai ter condição de dar minutos a ela a Gil se for para o Everton mesmo acho que brigará por espaço ali nesse ataque terá minutos relevantes então estou torcendo para que essa negociação se concretize porque eu acho que vai ser uma grande oportunidade para ela numa liga forte para desenvolver o futebol então estou curiosa e você Thais? é então uma jogadora que teve uma boa temporada no Levante estava emprestada ao Levante pelo Barcelona teve uma temporada muito interessante em números de gols em participações e agora chega para o Everton chega num contrato longo com o Arsenal empréstimo para o Everton em busca de minutos principalmente porque próximo ano tem Copa e é uma jogadora que vai querer estar participando então vai querer ter minutos relevantes para poder ser avaliada acho que o único detalhe é que não conseguiu fazer pré-temporada demorou a resolver a questão dela com o Barcelona e por isso chegou atrasada perder uma pré-temporada que seria interessante chegando numa liga nova no clube novo eram semanas muito importantes para conhecer o grupo mas agora vai ter que ir sem isso mesmo chegou em cima da hora vai se adaptar aos poucos a equipe nova mas acho que tem condições sim de brigar por essa vaga de titular uma jogadora que pode atuar mais centralizada ou pelos lados do campo também então espero que consiga ter mais uma temporada boa dessa vez no futebol inglês exato então é mais uma coisa para a gente ficar na expectativa na WSL que terá agora muito provavelmente com essa confirmação da Gio duas brasileiras Rafael no Arsenal e Gio se concretizar mesmo jogadora que pertencerá ao Arsenal mas estará emprestada ao Everton bom galera estamos chegando aí na nossa estação final né sobre a Barclays WSL acho que vale uma observação final hoje no dia 8 de setembro tivemos o falecimento da Rainha Elizabeth lá do Reino Unido e talvez role algum desdobramento de em relação a algum adiamento na rodada da Barclays WSL que está marcada para começar no próximo sábado dia 10 de setembro com o jogo Tottenham e Manchester United então é válido a gente ficar de olho se a rodada vai acontecer mesmo ou não mas sobre esse nosso episódio foi isso foi um prazer rodar aqui pela Europa com você Thaís e com o pessoal de casa eu que agradeço Amanda o prazer foi meu espero que quem está nos ouvindo também tenha gostado de passear com a gente de viajar com a gente pelas principais ligas da Europa pelos principais clubes conta pra gente qual sua expectativa a nossa é a mais alta possível e espero que a sua também é isso até a próxima semana Tchau Tchau Obrigado.